Ai, ai, eu vou tocar no escorregador Zá! O que você quer aqui? Oi, pai, amiga Oi, amiga Não é pra comer minha torta Legal, vou me escorregar Adorei, Maria Meu senhor Lago, joga até a traga Nossa Uuu, eu quero ir no trampolim Ai, ai Eu não tô conseguindo ir no trampolim Nossa, eu e a Maria Ai, eu vou descer. Ai, eu tô sempre teleportada para a piscina. Gente do céu. Eu vou apulhar. Eu consigo. Ai, consegui. Consegui. Ai, eu tomei um banho. Eu quero. Ai, tio, como você é criança. Vem então você. Vamos olhar meu celular. Você vai olhando o seu celular. Olha, essa pessoa aí tá trolando nós. É, tio, foi engraçado. Verdade, também acho. Tá trolando nós, tio. Olha, ele é um violão. Vou tocar uma canção. Ô, pai. Vou cantar uma canção. Ele não sabe cantar muito bem. Vida amargurada. Ai, chega. Olha, guarda o violão, querido. Prima, você tá na cadeira de bebê. Agora vamos fazer comida, sem bagunça, na hora da comida, tá bom? Amanhã a gente pode comer ceia de Natal. É, nem é o Natal, menina. Agora comecei de Natal. Peru. Peru é de ceia de Natal. Deixa eu ver. Repolho, não. Carne. Carne. Ovos. Ovos. Miojo. E, deixa eu ver, macarrão. Que é miojo. Isso. Deixa eu ver aqui mais que eu vou pegar. Tomate. Tomate. Não, isso. Suco. Pai, quem vai fazer a comida? Ajuda eu, Maria, tá bom? Ok. Então, tá bom. Eu vou pegar agora a panela, que masca, uns potinhos. Esses potinhos, parecem potinhos de pôr para a fria de bebê. É, que vocês são meus bebezinhos. Nossa senhora, a gente já é grandinha. A gente já tem nove anos. Então, bora lá. Ai, ai. Olha só o que eu gosto dessas canequinhas. É bom de tomar nesse calvinho. Então, tá bom. Agora, vamos caprichar numa comidinha. Eu tô com fome. Pai, você vive com fome. Senta aí para cá. Deixa eu ir aqui. Verdade, pai. Pegar o frango, o macarrão. Coloca miojo. 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 Aqui. Aqui. Foi. Ah, o macarrão com frango. Eu vou por aqui, mas não é para comer já. Tem que esperar eu fazer toda a comida. Oh, eu tô com fome. Pai, pai. Você tem que esperar. Ah, vou pôr suco. É suco de... Eu vou pôr essa canequinha aqui. Alface. Suco de repolho. Olha isso, para você ver. Suco de repolho. Isso, vou pôr bem bonitinho aqui. Vou arrumar bem arrumadinho essa mesa. Porque hoje tá muito legal o nosso dia, né? É verdade. Eu acho que esse é o dia mais legal do mundo. Então, olha lá. Eu vou comer coisa boa. Então, o que mais? Vou pôr. Mais um macarrão. Dois macarrão? Vai fazer dois miojos? Dois macarrão. Dois miojos. E dá ovos. Você vai misturar macarrão com ovo? Uhum. Com carne primeiro. Vamos testar. Ajuda, Maria. Vai. Me... Espera aí. Vai... Tá dando... Não é para lavar, mas é para fazer comida. É uma macarrão nada. Isso. Agora vamos por aqui. Eu vou comer tudo aí, neném. Coloca aqui. Ai, que bonito. Ai, que fome. Ai, não vai comer. Ai, tá bom. Olha lá. Agora vamos fazer o que agora? Suquinho. O que dá para fazer com esse ovo? Vamos ver aqui. Eu quero ver mais alguma coisa. O que é que eu peço? Olha só o bolinho. Olha só o bolinho. Estão me ligando. Não posso atender. Aí um bolo bem gostoso. De sobremesa. Sobremesa. Uhum. Vamos ver o que temos aqui. Ovos. Vou quebrar o ovo. E o macarrão. Põe o ovo em cima do macarrão. Espera aí. O ovo em cima... Macarrão em cima do ovo, gente? Vai fazer miojo de ovo? Uhum. Eu já comi miojo com ovo. É gostoso. É? Será que vai ficar bom? Olha lá. Ah, eu também. Loco, que gostoso. Vou pôr aqui. Coloca ali. Olha, Loco, gente. Vai ter uma refeição de Deus. Olha, que bonito, né? Que está ficando. A pai está com uma cara que quer comer. Olha, e uma torta, né? Uma torta de maçã. Isso. Ou é de tangerina. De maçã, bolo. Gente, isso é um banquete, né? Acho que a gente vai acordar. Mais suco aqui. Gente do céu, a gente vai passar mal de tanto comer. Não é, né? Será que eu não exagerei? Ai, tia, que delícia. Que bom que você gostou, Sabrina. Ai, que delícia. Eu vou comer. Que legal. Como está boa essa comida, né? Verdade. Esse macarrão com miojo. Gente, vamos... Nossa, estamos a admirar. Vamos a admirar essa comida. Ah, não aguento mais de mirar a comida. Ai, pai, para de fazer assim. Vocês estão escutando esse barulho da camelástica? Será que tem barulho? É mesmo, né? Alguém pulando na camelástica. Será que é? Deve ser a pincher. Aham, igual que ela brincar na camelástica. Pois é, deve ser ela que deve estar fazendo barulho. Vamos lá brincar. Olha, nos corretadores agora. Escutou? Estou escutando mesmo. A pincher não faz esse barulho quando vai nos corretar. Verdade mesmo. Está estranho, gente. O que será que está acontecendo lá fora? Ai, mas vamos comer, né? Comer é muito importante. Deixa ela fora. Ai, Mariela, irmã, você vai ser medrosa. Ué, estou tocando o violão. E ele está um pedrôno. O Zab. Gente, do céu. O Zab, o que você quer aqui, Zab? Comer é nossa comida. Não, é nossa comida. Ô, seu gulodrão. Está tomando o meu suco, o Zabão. Um, outro, um, outro, um, outro. Gente, comeu tudo, né? Eu vou pegar você, Zab. Pai, não se esconda de medo do Zab. Gente, deixa que eu vou educar o Zab. Sai daí, Zab. Me dá a minha comida. Ai, 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 ai. Agora deu medo. Gente do céu. Ele acabou com o banquete. Olha o primo ali. Uh, Zab. Uh, ui, ui, que medo. Foi tomar banho. No banhinho. Foi fazendo necessidade. Estou escutando o varulho do secador, Maria. Ih, vai pegar fogo. Maria, não brigue com ele. Dá meu secador aí, rapaz. Ele está deitando na tua cama, Maria. Na minha cama. Ele está deitando na tua cama. Meu celular, seu secador. Ele vai jogar na água. Não, não te atreva. Maria. Eu vou tacar meu chinal na tua casa. Devolve o celular da Maria. O primo. Não tem. Devolve o celular da Maria. Meu secador. Gente, ele falou pra cima. Lá pra baixo. Você está confundindo. Gente do céu. Gente. Ali as câmeras, vamos olhar. Olha só, olha. Você está me achando peça do pai. Ô, Maria. Vamos lá. Vamos bem quietinho. Vamos aqui em cima, gente. Aqui embaixo. Mãe, pai, quer ver? Eu estou com medo. Será que ele está escondido aqui, Maria? Não, não. Pai, você vai dormir, avô. Dorme. Está dormindo no meu quarto ainda. Gente, o pai, ao invés de cuidar, fica com medo. Oi, estou bom. Vai na frente, pai. Vai na frente. Maria, espera o teu pai, Maria. Eu vou na frente. Eu quero o meu celular de volta. Prima, estou ligando lá pra você, tá bom? Vou ligar. Maria, cuidado. Eu acho que eu vou na frente agora. Eu vou lá bugar, mandar esse zapão ladrão. Lá, 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 lá. Devolva. Ai, gente, ele está ali escondido. Eu estou com medo. Não, não, não. Você tem medo mesmo. Devolve o celular da Maria. Não. Devolve. Não. Me dá o meu celular. Dá o celular da Maria, minha amiga. Gente, ai, que fumaça desse secador. Sabrina, a gente é prima. Ai, ai, ai. Ele foi embora com o meu celular. Devolve. Meu celular, gente. Devolve o celular da Maria. Meu celular, gente. Devolve o celular da Maria. Meu celular. Gente. Meu celular. Maria, gente, tudo as coisas do canal, o celular da Maria. Meu celular. Eu vou dar uma direita e uma esquerda no bug. Ai, pai. Maria, calma. Nós vamos recuperar. Meu celular. Calma, Maria. Nós vamos recuperar. Meu celular. Vamos recuperar. Eu quero meu celular agora. Você vai ver. Nós vamos conseguir. Logo, logo, você vai estar com o seu celular. Meu celular. Bugha, ladrão. Ladrão celular de minha filha. Eu vou pegar você, Bugha. Você vai ver. Na televisão. Quem será o meu celular?